Um homem morreu afogado ao tentar atravessar um açude em São Sebastião do Umbuzeiro. A fatalidade aconteceu na tarde de ontem e o corpo dele só foi encontrado hoje. Ao vivo, Rafael Gonçalves tem as informações. Rafa, boa noite. Rafa, boa noite. Muito boa noite a você, Fábio. Boa noite a todo mundo que nos acompanha aqui em Cidade Aleta Paraíba. Essa fatalidade aconteceu no final da tarde de ontem. O corpo do Ivanildo Galdino, de 37 anos, foi encontrado hoje às 8h40 da manhã após um trabalho de buscas feito pela equipe do Corpo de Bombeiros na região. De acordo com o pessoal que estava lá na região, o Ivanildo, ele estava bebendo e decidiu atravessar nadando esse açude que fica em São Sebastião do Umbuzeiro. Ele terminou se afogando mesmo após a tentativa de salvamento realizada por amigos que estavam ali no local. De acordo com a sétima companhia independente, bombeiro militar, a situação toda poderia ter sido evitada se alguns cuidados básicos de segurança tivessem sido tomados. O Ivanildo era natural de Sertânia, em Pernambuco, mas morava atualmente no município de Isabelê. A gente conversou, inclusive, com o Corpo de Bombeiros, que disse que o trabalho ontem à noite não foi possível por causa justamente do escuro e da área, que era de difícil acesso para fazer esse procedimento. O comandante da região deu mais detalhes sobre a atuação das equipes. Às 8h40 da manhã, o corpo do senhor Ivanildo Galdino da Silva, de 37 anos, natural de Sertânia, Pernambuco e morador do município de Isabelê, foi encontrado e trazido até a margem do açude e coberto, evitando assim que populares, que curiosos, tirassem foto do mesmo e espalhassem nas redes sociais, até que o Rabecão pudesse chegar e conduzir o afogado até o IML. Conforme informações colhidas no local, o senhor Ivanildo havia ingerido bebida alcoólica com alguns amigos e depois resolveu atravessar o açude a nada. Os amigos, ao visualizarem ele se afogando, tentaram nadar para conseguir pegá-lo, porém não conseguiram alcançá-lo e o mesmo acabou submergindo. Pois é, uma situação lamentável. Poderia ter sido evitado pela questão mesmo da imprudência que houve da vítima em ingerir bebida alcoólica e pular dentro desse açude e tentar atravessar a nada. Faltou também um cuidado maior dos amigos que viram a situação e não interviram. Infelizmente, o homem de 37 anos, o Ivanildo Galdino, não resistiu e essa imprudência custou bem caro, né? A própria vida dele. Fábio, eu volto com você. Obrigado, Rafa. Obrigado. Rapaz, a cachaça ensinando, viu? Tira a consciência do cara, o cara se mete dentro de um açude para atravessar. Ô, Jesus do céu!